Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Salve Manos! Hoje estamos aqui pra mostrar duas cagadas que eu tive enquanto eu gravava histories pro meu Instagram. Pra quem não sabe, eu tô fazendo meio que uma série lá no Instagram que é Uma Loucura Todo Dia, onde eu coloco 100 dólares no CSGO.net e tento fazer uma loucura. E por incrível que pareça, a loucura de ontem deu bom e a loucura de hoje deu bom de novo. E, velho, pelo título vocês já sabem o que eu ganhei nessas duas loucuras, né? Então, vamos lá, rapaziada! Eu pedi pra vocês aí, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ô, Gu, coloca aí pra rapaziada ver eu ganhando a primeira faca lá no Stories e coloca pra galera ver também eu ganhando a segunda faca. Assistam aí os Stories e eu já volto com vocês pra mostrar as skins dentro do jogo e também uma delas eu vou ter que solicitar aqui agora no CSGO.net, fechou? Ah, e muito importante, se você quiser entrar no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Aí, na hora de você depositar, você utiliza o cupom REI, R-E-I, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito, fechou? Além disso, você usando o cupom REI, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro são 15 facas, tendo 5 butterflies e outras 10 facas, tipo, sortidas, Gucci, Flip, Navagem, etc. No valor de 23 mil reais. Vale muito a pena, é só usar o cupom REI no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Gu, coloca aí os stories, vai! Eu comecei o dia com o pé direito mesmo, acabei de depositar, ó, sem doleta, velho. Sem doleta no CSGO.net, usando o cupom REI, entrou. O que eu vou fazer, velho? Eu já tava de olho nessa butterfly aqui, ó. A win com 6%. Foi, bem, Deus. Puta que pariu! Eu tô falando, irmão! Eu tô falando, irmão! É muita sorte! Caralho! 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 Chama! 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 Não profite, porra! Já chegou a butterfly! Chama que chama que chama! Nossa, meu amigo, aceitar! Puta que pariu! É nossa, caralho! É nossa! Pô, mano! Que isso! Que sorte na porra! CSGO.net, hein! Se fosse 1.1% já dava bom. Chama, porra! Guys, quem quiser entrar aqui, ó, CSGO.net, usa o cupom REI pra ganhar 40% de bônus no depósito. CSGO.net é o melhor site que existe no mundo, irmão! Um novo item no inventário. Bum! Nossa senhora! Floatzinho 0.02. Chama! Acabei de depositar mais 100 dólares aqui. Ontem a gente ganhou uma butterfly, hoje eu vou tentar ganhar outra butterfly. Só que hoje eu quero essa butterfly fade de 1.750 dólares. 100 dólares, 5% de chance. Fé em Deus, mano! Só fé, só fé. So close! Nossa, mano! Se a gente tivesse 7% de chance, a gente ganhava. O número sorteado foi 93, a gente precisava do 94, velho! Ô, Laiá! Depositei mais 140 dólares usando o cupom REI. Vamos lá! Fé em Deus! Chama, porra! Chama, chama! Confia, caralho! Ainda bem que eu aumentei de 5% pra 7, porque eu precisava de 6% pra ganhar. Se eu tivesse feito com 5, ia dar merda de novo. Vamos pegar essa butterfly agora. Ó aqui, ó aqui, ó aqui! Não, velho! Eu quero a butterfly. Eles me deram a opção dessas skins aqui, tá ligado? Bastante skin foda. Mas, pô, eu quero a butterfly fade, velho! Qual que eu devo pegar, guys? Mandar a calma pro Saulão. Então, vocês viram a cagada que eu dei, né, guys? Eu troquei aquela butterfly fade por essa butterfly marble fade. Eu já troquei faz um tempo. Voltou pra mim em 2.928 coins. Somou com um pouquinho que eu tinha aqui na conta. E resolvi tirar com vocês aqui em vídeo essa butterfly. Ah, nem fuderam. Eu deixei um papo de duas horas aqui pra se retirar no vídeo. Nesse meio tempo, alguém pegou no meu lugar. Não acredito que eu fiz isso. Tá bom, vamos deixar isso aqui quieto, assim. Vamos tentar com esses 3.000 pegar alguma outra butterfly, tá ligado? Inclusive, tem aqui fade também. Seria 17%. Mas tem como eu pegar, sei lá, a Doppler, que é 20 e poucos por cento. Mano, a gente pegou uma butterfly, trocou por outra butterfly. Vai tentar um aprimoramento pra pegar outra butterfly. A gente vai sair daqui com 3 butterflies. Se der bom, né? 28% é um sonho, velho. Te ama! Mais uma butterfly, irmão! Mais uma! Mais uma! Nossa! Com 7% já dava bom, irmão. Velho, pegamos mais uma butterfly agora. Uma Doppler. Que também não tá disponível. Oh! Vamos pegar o que der pra pegar aqui, tá ligado? É a boa, saca? Vamos pegar esse M4A1S Welcome to the Jungle. Vai vir. Ok. A gente não precisa em si pegar as butterflies, tá ligado? Dá pra gente pegar outras skins. Mas a gente ganhou as 3, tá ligado? A gente ganhou as 3. E aqui, mano, dá pra gente pegar uma butterfly Tiger Tooth. Que é top também, que é top. A butterfly Tiger Tooth é muito louca. E ainda sobrou 1.000 coins aqui, velho. Vamos tentar fazer 1.000 coins virar uma Glock de 7.000. Só pela zoeira, velho. Fé em Deus. Empurra! Tá, aqui chegou a M4. Ela veio testada em campo. Vamos só ver se vale a pena ou não pegar essa M4 de 1.273 dólares. Mano, realmente o valor mais barato listado aqui na Steam é de 9.000 reais. Então tá valendo sim, velho. Tá valendo sim. Vamos aceitar essa M4, que sem dúvida nenhuma é uma M4 muito top. E agora é esperar a Tiger Tooth chegar. Enquanto isso, eu vou mostrando pra vocês as duas skins que já chegaram, que é a Butterfly Gamma Doppler e a M4 dentro do jogo. Ó, a M4, velho. Que M4 linda, né, velho? Olha isso aqui. Floatzinho dela 0.32. O float veio um pouco badaras. Mas a M4 é, sem dúvida nenhuma, muito top. A Butterfly Gamma Doppler. Olha só que faquinha top. Agora a gente só precisa esperar chegar a Butterfly Tiger Tooth. Guys, voltou a faquinha. Vamos solicitar ela de novo. É um erro. Meu Deus do céu. A galera tá limpando o Ifidral de Butterfly do CSGO.net. A galera tá comprando muita Butterfly. Será que Butterfly vai valorizar? Sei lá, porque a galera tá comprando tudo. Deixa eu pegar essa Butterfly Autotronica então, que é bem top também. Deu certo a compra da Autotronica. Sobrou 200 e pouco aqui, velho. Mano, existe um mundo que 200 e pouco vira, sei lá, uma... Carambit Casey Hartnett. 4% existe. Um mundo. Meu Deus, tão perto. Olha só, galera. Veio o número 34 mil. Pra quem não sabe, isso aqui vai de 1 a 10 milhões. Se fosse ao contrário, se ao invés de 34 mil fosse pra cá pro finalzinho, a gente teria ganhado. Então foi tipo muito perto. Foi no comecinho. A gente precisava que fosse no finalzinho. Agora chegou, velho. Butterfly Autotronica testada em campo. Ok, ok, ok. Não existe nenhuma skin dessa à venda no mercado da Steam. E a mais barata do CS Money é 10 mil reais. Pode. Ó, já chegou aqui no inventário. Vamos ver como é que ela tá. Olha só que faca top, irmão. Float 028. Mano, que Butterflyzinha linda, hein, papito? Então, meus lindos, conseguimos essa Butterfly. Super top. Essa M4, muito top também. Vale 10 mil reais essa porra. E essa é a Butterfly, mano. Basicamente, 10 mil mais 10 mil mais 10 mil. Mais ou menos 30 mil reais em skin, velho. Chama que chama que chama, papito. Lembrando, com 300 dólares depositado, tá? Respeito, rei do profite. Lembrando, csgo.net. O link tá na descrição. Utilize o cupom REI. REI pra ganhar 40% de bônus. É isso, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Então, um beijão. Tudo bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti